Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, fica concentrado Eu tô do balhão com o popom na mão e ela tá de longe chamando atenção Tô do balhão com o popom na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o bundão 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 Você tá concentrado, fica concentrado 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 Meu parceiro Danilo, o boyzinho da hora Meu parceiro Cabeça Divulgações Abração pro meu parceiro Marcial Divulgações Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, fica concentrado Eu tô do balhão com o popom na mão e ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão, ela joga o bundão No balhão, no balhão, ela joga o bundão Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré, equipos de irmão Cabaré Meu parceiro Gui, divulgações, Neto, divulgações, estourou Vamos junto, é o W, cego líder